Estamos aqui no Mercado Municipal dos Blancolos. Vamos mostrar como é que se que ela mandou aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver os seguimentos por aqui deste lugar. O que você gosta? 30. 30 mililitros. Não estou aqui. Só por apenas 30 mililitros. Vamos ver aqui. O que é isso daqui? Por favor. O que fica o processo? Aqui? O que fica? 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 atro... O arr Hill. O que fica? O que fica? O que fica? O que fica? E o coca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não.